Continuamos mostrando aqui, você vê como é grande aqui essa avenida com todos esses prédios aqui que ficam todos de frente para o mar ali, uma visão, deve ser incrível, né? Você vê toda essa área aqui da Baía de Copacabana, aqui desses apartamentos. Hoje é dia 24, né? Saber que daqui a 35 dias isso aqui vai estar tudo sem trânsito, né? Preparando para o Réveillon. Essa avenida toda fecha, você só vai ter as laterais e só pedestres e ela fica super lotada. Verdade. Aqui os moradores aqui, eles têm um cartão que é entregue a eles e eles passam. E táxis parece que tem que passar, mas o resto não passa mais não. Acho que táxi não, você tem que pegar tudo na outra via. Não passa carro nenhum. Nenhum. Nós já tivemos essa experiência aqui por duas vezes, passamos Réveillon no Rio de Janeiro. E foi sensacional, foi sensacional. Só mesmo os moradores. Naquela época a gente vinha com os nossos filhos, né? Com os nossos filhos pequenos. A nossa filha do meio ainda era um bebê de colo quando a gente veio pra passar o Réveillon aqui. Olha aí, estamos rodando agora nas ruas aqui de Copacabana, indo em direção a Ipanema. Olha a arborização, pessoal. Olha que show. É muito arborizado, né? É muito verde. Olha, que bacana, hein? Tá fechado já. Você tá reparando que a chuva está parando. Que bom, né? Então vai vendo aí as imagens aqui das ruas do Rio. Essa pequena travessia aqui que você chega em Copacabana, em Ipanema. Olha aí, nós chegamos agora na praia de Ipanema. Tá. A esquerda aqui, pessoal, é o arpoador, tá? Quando você vai pôr o arpoador. Mais ali na frente. É. As garagens aqui, ó. Abriu, vamos lá. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estamos mostrando pra vocês. É isso aí, a esquerda aqui que a Estela falou. É. Você vai pôr o arpoador. Você vai pôr o arpoador. Aqui é Ipanema, vamos lá. Praia de Ipanema. Tem mais ou menos a mesma configuração da praia de Copacabana, com todo esse paredão de prédios aqui também de frente para o mar. Olha aí. A configuração é parecida. E a praia tá ali. Tentar pegar... Mais pertinho. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa melhor pra... Hum. Deu não. Deu não, né? E aí também tem carro estacionado, então. O mar tá um pouquinho mais agitado. Tem ali umas bandeirinhas vermelhas. Normalmente, quando vira o tempo assim, né? A frente fria chega. Foi uma frente fria, tá? Que trouxe essa mudança aqui. Praia de Ipanema e os prédios aqui, os edifícios aqui ao lado, você vai acompanhando no nosso canal. Muito bonito, né? Muito bonito, gente. É muito bonito isso aqui. Vai vendo aí as ruas que entram aqui, na praia de Ipanema, todas com... Todos esses prédios maravilhosos, né? Então, é o que eu falei. O Rio tem essa área aqui de prédios, cidade moderna, cidade atualizada, e tem aquela área das cidades históricas, da área histórica. Então, essa mistura é muito bonita. Em todo lugar tem. Se você entrar aqui em Ipanema, também tem. Ali na frente tem o Vidigal. Então, também é uma área histórica. Leblon, então, nem se fala, né? Áreas do Rio de Janeiro. Vamos aproveitar que esse vidro por aqui está melhor de ver. Vai vendo aí as entradas, as quantidades de prédios, edificações maravilhosas que tem aqui na praia de Ipanema, Rio de Janeiro. Estamos tendo uma experiência diferente, uma outra visão do Rio de Janeiro. Hoje, com o tempo chuvoso. Mas parece que vai melhorar. Então, vamos aguardar. Então, vamos aguardar.